Amado seja por toda parte, o Sagrado Coração de Jesus eternamente, 29 de abril, segunda semana da Páscoa. Meu irmão, minha irmã, mais uma oportunidade para a nossa reflexão do Evangelho diário que a Igreja nos apresenta. Hoje, por exemplo, Evangelho de São João. Hoje a Igreja reza a memória de Santa Catarina de Sena, virgem e doutora da Igreja. E no Evangelho de São João, que hoje a Igreja nos apresenta, nós encontramos uma passagem bíblica conhecida de todos nós, que é a multiplicação dos pães. Jesus está ali com seus discípulos, com toda uma multidão. Essa multidão já caminha atrás de Jesus há tanto tempo e eles não têm nada para comer. Jesus sente no coração, minha gente. Ele percebe essa necessidade. Um menino com cinco pães e dois peixes. E o que é que Jesus faz? Jesus faz daquele pouco o bastante. Jesus toma os pães e os peixes, Ele reza, Ele dá graças e tudo se multiplica. Todo mundo come. Ninguém fica sem comer nessa extraordinária refeição. A gente lembra dessa refeição a nossa Eucaristia, a Santa Missa. Todo mundo é convidado para o banquete celestial. Todo mundo é convidado àquela ceia, àquela refeição. Ninguém pode ficar à parte, ninguém pode ficar fora. Mas, sobretudo, é necessário que a gente faça uma coisa. Antes de tudo, é preciso que a gente reze. Jesus toma os pães e Ele reza primeiro. Ninguém vai comer, minha gente, no supetão, de qualquer jeito. Às vezes, as coisas faltam na vida da gente, na mesa da nossa casa, porque a gente não bem diz a Deus, pelo trabalho, pelo esforço, pelo suor, pelo sacrifício, que aquilo foi conseguido. Vamos aprender assim. Vamos rezar, antes de tomar nossas refeições, para a gente também fazer essa experiência. E eu tenho certeza que, rezando, que orando, antes de tudo, agradecendo a Deus por aquele fruto que está diante dos nossos olhos e da nossa mesa, eu tenho a certeza de que tudo vai se multiplicar. Assim como Jesus deixou esse exemplo de hoje. Desça sobre vós a bênção de Deus, que é todo poderoso. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.